Egito, milênios de anos antes de Cristo A incrível história da gatinha adormecida Os gatos eram tratados como divindades, como criaturas mágicas e símbolos de boa sorte Os egípcios acreditavam que os gatos eram a encarnação de deuses No antigo Egito, os gatos ajudavam muito no controle dos ratos Pois estes eram ameaçados aos estoques de grãos de milho e trigo Esses felinos eram tratados como membros da família real Viviam no palácio e tinham uma boa vida, uma boa alimentação e até usavam joias Acredite! Os gatos eram admirados por sua graça, beleza e magia Como sabemos, beleza, sabedoria e magia incomodam muita gente Em especial, uma gatinha preta chamava muita atenção dos demais na corte E era motivo de ciúme e inveja Você vai amar essa história, mas para isso precisamos de um bom público Então convide suas amigas e inscreva-se no canal, ativar o sininho e dar o seu like Te vejo nos próximos episódios Clicando no link abaixo, você concorre a um voucher de R$ 300,00 para compras na via direta